Você que está assistindo, aqui é o Thiago que fala com vocês do canal Thiago Linux E hoje eu quero falar a respeito de um assunto que eu até esperei dar uma baixada na poeira Deixar um pouco a poeira baixar para poder falar a respeito desse assunto E eu quero dar um recado para vocês, na verdade eu não gostaria de estar falando a respeito desse assunto Que não é o foco, não é o tema do canal Mas eu gostaria também de dar um recado porque Toda vez que eu penso que com a minha atitude, com o meu falar, eu posso de repente fazer a pessoa raciocinar E a pessoa de repente agir de uma forma mais assertiva Eu resolvo fazer Então pode ter certeza que o fato de eu estar fazendo esse vídeo aqui, ela tem um propósito Todo mundo sabe que o nosso país, ele já há muito tempo Ele enfrenta sérios problemas no que concerne a corrupção A questão econômica, a questão de ordem, disciplina, a questão de política E o que acontece? Com essa questão da greve dos caminhoneiros que aconteceu Existem vários interesses por trás dessa situação E cada um tenta puxar o interesse para o seu lado E poder agir de uma forma a usar essa ferramenta disso que está acontecendo a seu favor Vou explicar Por exemplo Com relação aos caminhoneiros Você tem na verdade uma verdadeira sopa de letrinhas Uma verdadeira bagunça Por quê? Você tem os caminhoneiros propriamente dito Você tem os caminhoneiros Você tem a mídia Que é a imprensa como um todo Você tem a população Entendeu? Você tem a população Você tem movimentos políticos Você tem militantes Você tem interesses políticos E no Youtube, gente, não se engane Não se engane porque acontece A grande maioria Não são todos Tirando, por exemplo, no Youtube Que tem canais que são de política propriamente dito Tem um viés político Tá? Aí tudo bem O canal é sobre política Ele tem que falar sobre política mesmo Mas a grande maioria Não são todos Aproveitam esse vento Que está batendo agora Que é o assunto do momento Para poder falar sobre esse assunto Só para poder ganhar views e tal E ganhar mais visualizações Porque todo mundo está buscando isso O que acontece? Quando a gente recebe um áudio no Whatsapp Uma mensagem no Whatsapp No Whatsapp A gente fica Como é que eu posso? Eufórico A gente quer saber mais informação Porque a gente quer novidade É tipo como a gente estivesse vendo um filme de ação E você quer ver mais o circo pegar fogo Entendeu? Entre um filme De uma pessoa que De ação Entre uma pessoa que de repente Dá um tapa na cara do outro E o outro que dá um tiro na cabeça do outro Você vai querer o tiro Porque o tiro tem mais ação Se o cara pegar então Dá o tiro e esquartejar Então isso aí é recorde de bilheteria Entendeu? E eu estou falando sério Eu não estou brincando Isso mostra Que a população A grande maioria Não são todos Só está buscando aquilo Que é ruim mesmo Está em uma frequência ruim E por atratividade Ela quer buscar aquilo Então Deixa eu dar uma dica Vocês que estão acompanhando o meu canal Vocês que estão envolvidos Com Com mecânica quântica Vocês estão buscando informação Está no seu Vocês estão no quadro evolutivo Vocês estão querendo evoluir Buscar mais informação Agir de uma maneira mais assertiva Se entender Entender a si próprio Entender esse universo As regras que circundam Entender o seu próximo Você que está buscando Um processo de autocura Eu digo o seguinte É praticamente impossível Você querer É... Você querer Evoluir Tá? Você querer um processo de autocura Poder instalar um estado vibratório maior Estando envolvido com esse tipo de assunto Não tem como Não tem como Para você ter uma ideia Na minha casa É... Eu não assisto televisão Entendeu? Eu tenho uma televisão aqui em casa Mas é... Ela é ligada raramente Quando é ligada É ligada de uma maneira estratégica Tá? É... Por exemplo Eu tenho o costume de Quando eu acordar cedo Eu pego meu carro Para poder atender um cliente Aí eu ligo a televisão Ou acesso algum site Para saber Como é que está Porque aqui no Rio de Janeiro Né... Eu sei que todo o Brasil está Mas aqui no Rio de Janeiro A violência é mais... É mais feroz Talvez vocês que estejam em outro estado Talvez não possa ter a dimensão Tipo Existem vias principais aqui Como a Avenida Brasil e tal Que hoje está tudo bem E amanhã pode estar tendo um tiroteio Então tipo Como eu sei Que as coisas são mutáveis As coisas acontecem assim todo dia Então eu acordo de manhã Eu ligo o repórter Para saber Por exemplo Se está tendo um tiroteio na Brasil Então eu que já vou acabar de sair agora Eu não vou pegar Brasil Se eu ver o repórter Ah não, está tudo bem E tal O trânsito está legal E tal Acondicionado demais Eu pego e desligo E acabou ali A televisão para mim acabou ali Então eu só utilizo Só com o veículo de informação Com relação ao meu trabalho Em específico para isso Se o meu trabalho fosse De uma maneira diferente Se eu trabalhasse De repente morasse em outro estado Certamente aí que seria A zero por cento mesmo Tá Mas eu não condeno É isso que eu estou falando Eu não condeno Aquelas pessoas que De repente é Assiste para ver um filme Futebol Não é isso Eu estou só retratando A minha opinião E como eu vivo Entendeu? Eu vivo assim Então eu só uso a televisão para isso Então o que acontece gente? Tem gente Tem gente Que pega por exemplo Liga a televisão Para ver um repórter E está passando a greve Do caminhoneiro Aí aquele negócio Fica repetindo Aquilo já passou Trezentas vezes Você está cansado De saber que não tem Gasolina no imposto Que o diesel está Que não tem diesel Que tem um monte De caminhoneiros Parado no acostamento Entendeu? Você está cansado De saber isso Mas você fica fomentando mais E doido para ver um áudio No whatsapp Entendeu? Você fica querendo mais Entendeu? Querendo mais Que o pessoal E aí As pessoas Sabendo disso As pessoas Se aproveitam Dessas pessoas Entendeu? Por que? Qualquer pessoa pode gravar Qualquer áudio no whatsapp Se eu por exemplo Gravar um monte De besteira Um monte de coisa grave Não porque a polícia Está matando os caminhoneiros Está não sei o que Ferrou Esse áudio vai espalhar Para todo mundo E todo mundo gosta de novidade Quer ver o circo pegando fogo Mesmo é que o pessoal Fica replicando isso Para todo mundo Tá? E os youtube Também vão Você vai ver vários vídeos No youtube Para ganhar view Quem está Quem está por exemplo No facebook Fazendo transmissão ao vivo Não são todos Mas a grande maioria É para ganhar público Gente Enxerguem isso Quem pega o seu carro Para poder mostrar E tal Entendeu? Não são todos Né? Vamos dizer Você tem um facebook Tem um trabalho De repórter Você tem um trabalho De falar sobre política Aí tem que estar lá mesmo Eu estou te falando Que tem algumas pessoas Que ficam replicando isso Mostrando para poder Ganhar visualizações Em cima Entendeu? Para poder ganhar público O público está ávido disso Então onde eu quero chegar? Sei que às vezes eu divago Um pouquinho Mas acho que vocês estão Conseguindo compreender O raciocínio Vocês que estão aí Estão nesse quadro evolutivo Não se misturem com isso Gente Vocês tem que ser o exemplo Entendeu? Jesus mesmo falou Você tem que ser A luz do mundo As pessoas precisam Ver a luz em você E não pelo que você fala E pelo que você age Pelo que você é Porque Na medida que A vida Te exige Uma atitude Uma forma Um modo Os operantes De se comportar A pessoa que está Te observando É que vai ver Quem é o real Não vamos supor Que seja eu Quem é o real Tiago Na maneira que ele age E não no que ele fala Existe até uma frase Importante Que fala assim Os seus atos Os seus atos O seu agir Fala Tão alto Que eu não consigo Escutar as suas palavras Então assim São as pessoas Que também observam A gente assim Também você deve Também observar as pessoas Pelas atitudes Não pela palavra Então Eu peguei E me exclui Totalmente disso Entendeu Eu me abstrei Todo mundo Eu me isolei Com relação a isso Eu não quero saber disso Entendeu Isso aí Vai baixar o meu estado Vibracional E vai trazer Eu Para um estado Muito ruim Eu vou começar A colapsar isso E vou colapsar isso Também Para o ambiente coletivo Entendeu Porque eu vou estar Colaborando Entendeu Então que pessoa Sou eu Que estou estudando Estou pesquisando E tal E estou envolvido Com isso aí Que nem todo mundo Certo Então vocês parem Para pensar Que vocês Às vezes Vocês estão querendo Melhorar a saúde Prosperidade E tal Mas não vai ter Por exemplo Ferramenta Possível Se vocês não Mudarem isso Um dos efeitos Benéficos Por exemplo Da frequência Do cobre Não sei quem já fez isso Pega a frequência Do cobre Bota um volume Bem alto A frequência pura Sai na rua Você não vai escutar Nada Só vai ter Só o seu pensamento Vai ser você Consigo mesmo Vai bloquear tudo Muitos efeitos Benéficos Da frequência Do cobre Às vezes Não é por causa De nada É só porque bloqueou E a pessoa parou Aquele pensamento ruim Em cadeia Parou E agora a pessoa Forçosamente tomou O réde E agora está pensando Naquilo Então muitas das vezes A frequência do cobra Ajuda por causa Desse mecanismo Então assim Reveja a questão Do sistema de crença Eu não estou falando isso Eu não estou falando isso Que você não tem Que se informar Que você não tem Que ter responsabilidade Que você não deve Se prevenir Não é isso Por exemplo Eu até dei um recado Disso no grupo Pessoal Você acabou De sair de casa Você acordou Você se arrumou Você abriu A porta da sua casa Aí você olhou Para o céu E está nublado É capaz de chover Então vou pegar Um guarda-chuva E colocar na bolsa Você coloca o guarda-chuva Na bolsa E vai embora Simplesmente isso Você não vai ficar Não Porque o guarda-chuva E a E a E a E o tempo nublado Você não vai ficar Falando sobre isso Então assim Você já sabe O que está acontecendo Legal Você sabe Que está tendo Essa crise Sabe que está tendo A greve Sabe que pode faltar Comida e tal Então beleza Eu vou me precaver Vou fazer uma Vou fazer uma compra a mais Vou Beleza Já fez a sua parte Beleza Agora abstrai Entendeu Ou você liga Por exemplo Vou ligar todo dia Só para saber Ligou de manhã A beleza Continua a greve Desligou e acabou Abstrai disso Vai fazer Vai viver Vai fazer os seus afazeres Que você tem que fazer Do teu trabalho Da sua casa De ter um momento De repente Com a sua esposa Com o seu marido Com o seu irmão Com a sua filha Com o seu filho Entendeu Vai visitar a sua avó Vai fazer o teu trabalho Normal do dia a dia Vai ler um livro Vai de repente De assistir a série Que você gosta Então vai viver Abstrai disso Você vai ver Que quando isso tudo passar Você não foi afetado Você está no estado Vibracional normal E aquelas pessoas Vão estar até cansadas Vão estar até piores Porque isso vai aumentando Vai fomentando Vai fomentando Vai fomentando Então eu digo assim Afaste-se disso Mantém Mantém-se informado Se resguardem Isso aí Eu reforço Isso aí Eu incentivo Mas não fique Vivenciando isso Se puder se abstrair Abstraia A outra coisa Também É que Vocês também Devem reservar Um momento Para vocês Mesmo Entendeu Você de vez em quando Você se desconectar Disso tudo E poder viver Com vocês Mesmo Tá certo Então aqui Eu vou botar Num título Aqui Até Greve dos caminhoneiros Ou paralisação Dos caminhoneiros Mas o vídeo aqui Não é sobre política Não tem nada a ver Com política Eu não vou falar Sobre esse assunto Tá Apesar que eu poderia Falar muito A respeito disso também Mas não vou falar Porque também Eu estaria fomentando Esse tipo de coisa E não é O interesse Eu só quero alertar Para vocês Às vezes vocês Entraram nisso E nem perceberam Porque está todo mundo Nesse ambiente E você nem percebeu Bom Aqui foi o canal Thiago Linux Um abraço a todos